Olá, ser humaninhos, ser humaninhas, tudo bem? Meu nome é Daniela Gaudi e esse vídeo que você tá vendo agora, da pousada, tá? É um corte do meu vídeo principal da minha viagem por Juqueí. Eu gravei um vídeo mostrando a viagem completa que eu fiz pra Juqueí, mostrando detalhes de restaurantes, preços, lugares pra conhecer, sobre as praias. Então, depois desse vídeo aqui, se você quiser mais detalhes, eu fiz um vídeo bem completo mostrando todo o possível sobre Juqueí. É um vídeo facilitador pra você que quer viajar pra Juqueí, ter uma viagem, assim, esmiuçadinha, sabe? Vale muito a pena assistir. Então, depois desse vídeo aqui da pousada, você pula pro vídeo principal, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vamos começar a ver esse daqui. E lá no finalzinho, eu vou deixar nos cards o vídeo principal pra vocês assistirem depois. Vamos começar! A pousada que a gente ficou é aqui numa ruinha sem saída. Ela se chama Pousada Vila Encanto. A gente pagou pra ficar três diárias, né? Do dia 20 ao dia 23, 800 reais. Então, foi um preço bem legal que a gente encontrou. Eu vou mostrar depois o quartinho pra vocês. É um quartinho pequenininho, mas assim, que tem tudo que a gente precisa. Depois eu vou mostrar pra vocês, então, o quartinho. Gente, logo aqui na entrada da pousada, tem essa partezinha super gostosinha aqui que você pode sentar. Aqui à noite eles ligam umas luzinhas, fica bonitinho, fica soltando a aguinha aqui do Buda. Dá pra você dar uma descansada. É bem bonitinho e tranquilérrimo aqui, viu, gente? Ó, pessoal, a gente tá se ajeitando aqui no quarto, mas ó, super bonitinho. Vem os xampuzinhos, que a gente adora, ele vai embora. Xampu e condicionador juntos, sabonetinho. Já deixam aqui um sabonete líquido no quarto. A pia pra fora, achei legal. A gente tá se arrumando aqui, tá na bagunça. Mas, ó, tem o banheirinho. Depois eu mostro o quarto tudo certinho pra vocês, quando tiver tudo arrumadinho. Mas, ó, nem de onde que acende a luz aqui ainda, gente. Vou colocar minhas coisas aqui, mas super gostosinho o quarto. Ó, pessoal, que rua simpática, a ruinha sem saída da nossa pousadinha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. É uma rua sem saída, a nossa é a última lá. E aqui, ó, bem pertinho da gente, menos de 50 metros, tem um restaurante muito famosinho aqui, que é o restaurante do Pascoal. Vou mostrar pra vocês. Bom dia! Vamos tomar café agora. Vou mostrar pra vocês o café da manhã. Depois eu mostro o quarto tudo certinho. Ó, gente, vamos pro café da manhã, então, comigo. Vou descer aqui esse quadinho, pra vocês entenderam bem como que é aqui o hotel. A pousada, no caso, né? Ó, ali é o café. Primeiro café, nossa, eu nem vi como que é. Olá, bom dia, tudo bem? Olá, tudo bem, bom dia. E, ó, gente, ó. Ó, gente, presunto, queijo, tomatinho, suquinho, fruta. Tá nome, bom, bolinho, pão de queijo. Aqui as coisinhas torradeiras. Cafézinho. Que bonitinho aqui, ó. Tem um espacinho. Olha, amor, pode comer aqui também. Pode comer aqui também, ó, que bonitinho. Acordei com fome, a gente sempre exagera, né? Peguei aqui, suquinho de laranja, manteiguinha, tinha cream cheese, geleia. E vai chegar o ovinho mexido ainda. Vamos comer. Chegou o ovinho, gente, uma delícia. Bem gostoso o café, viu? Hoje já vi que temos coisas diferentes por aqui. Temos dois suquinhos, manguinha. Outro saborzinho de bolinho, vários pães, ó, tem melzinho, tem geleia de novo. A geleia é boa. E a gordice de hoje tá assim, que eu preciso me sustentar pra fazer exercício na praia. A gente vai jantar no restaurante do Pascoal, que é um que é super facinho de encontrar na internet também. Tem dois restaurantes do Pascoal, o um e o dois aqui em Juqueí. A gente vai no dois, hoje é o dois, né, esse? A gente vai no dois, que é bem do ladinho da nossa pousada, igual eu já mostrei pra vocês. Olha que bonitinho. Aqui também, pelo que eu vi, não é daqueles mais caros. Então vamos ver como que é, o que serve, ó, deixa eu mostrar. Bem bonitinho, tem estacionamento aqui. Nossa pousada é logo ali no fim, só pra vocês se situarem. Ó, restaurante do Pascoal. Boa noite. Oi, tudo bem? Boa noite. Obrigada. Vamos lá. Ah, vou aqui fora, né? Colhemos o lugarzinho aqui, bem bonitinho. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Não me deu pra ver aí, né, na hora que eu entrei. Aqui é o estacionamento, aqui atrás de mim. Deixa eu mostrar o carnê. Ó, tudo aqui ele disse que serve pra dois, tá, gente? Então, ó, vê se vocês conseguem ver. E aí tem pratos de 88, que dá pra dois. Ó, tem peixe, bastante coisa. Hoje acho que a gente vai tentar fugir um pouquinho do peixe, que a gente já comeu bastante peixe. Quem quiser ver com calma, dá uma pausadinha aí no vídeo. Ó, tem espaguete também. Pratos infantis, vegetarianos. Ó, tem porção, amor. E os sucos permanecem caríssimos, não consigo compreender por quê. Em toda juquei. Gente, pra dar uma variada, que a gente comeu bastante peixe, a gente tá querendo dar uma economizada, Vamos pedir esse prato pra dois aqui, ó, contra filé, que acompanha a salada, arroz, feijão, farofa e fritas. 88,60 pra dois. Vamos pedir um refrezinho mesmo. Ó, gente, chegou uma saladona aqui, ó, primeiro. Pra depois eu chegar a comidinha, salada grande, gente, gostei. Gente, olha quanta comida. Ai, tava com saudade no arroz com feijão. Ó, carne bem regadinha aqui, batatinha gordinha, bonita. Hum, vou só pedir uma pimentinha, depois eu conto se tá bom. Meu Deus, gente, é muita comida. Muito gostoso, sério. Aqui é o lugar com o melhor custo-benefício que a gente comeu até agora. Super preço bom, assim. Serve muita comida, dá pra três tranquilamente. Quatro que comem pouco, porque, sério, vem muita comida. Tá sobrando bastante coisa, deixa eu mostrar pra vocês. Ele trouxe pimenta aqui, olha essa pimenta, gente, é muito boa. Sobrou bastante arroz, sobrou batata, sobrou cebola. Meu namorado comeu bastante carne. Feijãozinho sobrou, farofinha sobrou. Olha, estamos cheios até demais. Aqui vale muito a pena, restaurante do Pascoal. Tá até triste, agora eu preciso dormir. Bom dia! Ó, pessoal, só mostrando pra vocês, tá uma baguncinha, né? Que a gente tá indo embora agora que eu tô filmando, mas o quartinho é bem simplesinho. Tem um armarinho aqui. Aqui, lógico que a gente chegou, a cama tava arrumadinha, né? Tem um quadrinho. Tem ali o ar-condicionado. Aqui eles deixavam o shampoozinho, o sabonetinho, vou mostrar pra vocês. Tem um espelho, ó, a pia aqui, tá? Ó, tem uma televisão, a pia aqui. Aqui tem o banheirinho que não tem pia. Isso é meio esquisito, mas enfim. Super atende. É o que a gente precisa. Tem um frigobar, a gente dela bem. Aí tem a opção de você escolher se arrumou ou não. O quarto normal, gente. Ó, quartinho pequenininho. Tem o varãozinho ali. Tem as instruções. Ó, aqui, café da manhã das oito às dez e meia. Daí explicam da limpeza. Quem quiser ler, dá uma pausadinha aí. E é isso. Bem simplesinho. Atende aos pré-requisitos, mas o ruim é que não tem onde secar a roupa. Aí fica tudo úmido, mofa tudo. É horrível, né? Mas enfim. Acho que super vale. Café da manhã aqui é ótimo. Silêncio. Gostamos. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto